Oh Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhar inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagra-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereces, consagra-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção, consagra-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas, recebei-me, oh Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, oh Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. abençoai-me. O que é isso?